Gente, Belo Horizonte recebe até agosto o Circuito Gastronômico do Arraial de BH. O evento é uma parceria da Belotour com a Abrazel MG. Vai oferecer pratos juninos em 20 bares e restaurantes da capital mineira para falar um pouquinho mais sobre o Circuito Gastronômico. A gente recebe agora aqui no Central 98 o presidente da Abrazel MG, Matheus Daniel. Bom dia para você, Matheus. Seja bem-vindo ao Central. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Prazer estar aqui para falar de coisa boa, né? Falando tanto aí durante a pandemia de dificuldade, mas hoje a gente está aqui para falar de coisa boa. A gente sempre falava isso, né? Voltar para falar de coisa boa. Então essa é uma ocasião aí para a gente falar de Circuito Gastronômico, que é uma coisa sensacional. E aí conta para a gente um pouquinho o que a gente pode esperar desse Circuito Gastronômico aqui em BH. Exatamente, Carol. Começou ontem, vai até o dia 14 de agosto, o Circuito Gastronômico Junino. O que que é a ideia? É que os restaurantes, né? São 20 restaurantes participantes e que eles façam pratos que tenham características juninas, né? Então a gente tem restaurante em Belo Horizonte como um todo, tem gente que está no Barreiro, tem gente que está no São Gabriel, no São Francisco, tem restaurante para toda parte. E a ideia é que faça isso, tenha com uso de farinha. A gente tem restaurantes nordestinos participando, com baião de dois. Então a ideia é que sejam produtos ligados à festa junina. O que que a gente gosta nessa época? Aquele caldo quentinho, né? Então a ideia é mais ou menos essa. E, Matheus, como é que os restaurantes estão se organizando para essa situação, para esse festival? E são em todas as regionais? Você citou alguns bairros aí, são restaurantes espalhados por todas as regionais aqui da capital? Exatamente, ó. O pessoal tem, desenvolveu os pratos, né? Focados na festa junina. Então você tem, por exemplo, restaurante no Buritis, que ele está fazendo o costelão com o milho cozido. Ou seja, o milho cozido é tradicional da festa junina. Você vai na festa junina, você pega aquele milhozão lá para comer e aí ele está aí no prato, que é o costelão com o milho cozido. E no São Gabriel a gente tem também, aí tem o pessoal com caldo do Jeremias Art Bar, você tem pastel de angu. Eu achei muito legal que um dos restaurantes que está na Centro-O-Sul aqui fez um prato que se chama Wai Kisoba. É o tradicional yakisoba, né? É chinês, mas com ingredientes mineiros. Então essa valorização do ingrediente mineiro, que é o que tanto a gente prega aí na cidade criativa da gastronomia. Você pega Maria das Tranças, por exemplo, o pastel de angu dele é com orapronobis, que é uma panque, né? Um alimento normalmente que... Ele é uma planta que é comestível, mas que muitas pessoas não sabem, acaba não provando. Mas tem essa questão da valorização da cultura mineira, do produto mineiro, que é muito bacana. Eu amo orapronobis, sempre comi desde criança. No quintal da minha mãe tem bastante, é uma delícia. Agora, Matheus, como é que está essa preparação dos bares realmente, né? A gente passou por esse período difícil, você falou aí no início também. A gente vinha aqui para falar de bares fechados, de locais fechados, né? De volta, de flexibilização, a gente ainda vivendo um período da pandemia, um período muito mais tranquilo, mas ainda assim enfrentando ainda esse desafio. Como é que está essa preparação também? Até o próprio clima, né? Eu acho que o pessoal deve estar muito animado aí com esse retorno das atividades presenciais e prontos para receber aí o público nos bares de BH. Exatamente, o pessoal está animado, né? A gente ficou muito preso aí esse tempo todo. Os donos de restaurante querendo vender e o povo não podia sair. Agora está todo mundo querendo sair, o dono de restaurante querendo vender. Então, o pessoal está sim muito animado, a expectativa é boa para esse circuito gastronômico. Falei que começou ontem e vai até o dia 14 de agosto. Tem em todas as regionais, o pessoal pode, tem o Portal Belo Horizonte, né? portalbelohorizonte.com.br barra arraial. As pessoas podem ver a lista de todos os bares que estão participando. Uma coisa muito legal também, que é o que teve o concurso junino, do Prato Junino entre as faculdades. Foram cinco faculdades participantes e cada um foram mais de 30 pratos que participaram. Cinco foram eleitos, um em cada faculdade. E vai estar lá na Vila Gastronômica, lá na Praça da Estação. Então, além dos bares, quem for para a Praça da Estação curtir, né? O Arraial, são três finais de semana. O primeiro é o grupo de acesso. No segundo, o grupo especial e a estadual. E no terceiro, o concurso nacional. Então, quem está lá vai poder provar. Antes de ir para lá, pode passar no bar e comer um dos pratos. Depois que sair de lá, também pode passar nos bares para poder provar os pratos que estão aí disponíveis. Matheus, a gente ficou muito tempo fechado, né? O pessoal agora está doido para ir para os bares, para os restaurantes, né? Belo Horizonte, capital dos bares e restaurantes. E a gente pode esperar concursos como esse, mais concursos aí mais para frente, para a gente atrair também a população de volta para esses estabelecimentos? Com toda certeza, João. Com toda certeza, né? A gente já teve um comida de boteco muito bom esse ano. Então, vamos ter agora, em agosto, em setembro, desculpa, o concurso Quilo é Nosso, que é um concurso de comida quilo, focado nos restaurantes por quilo, que nasceu aqui em Belo Horizonte, com o saudoso Fred Mata Machado. E tem esse concurso em setembro. Em outubro, a gente comemora o mês da Cidade Criativa da Gastronomia, que foi o mês que Belo Horizonte recebeu o título. Em 2019, veio a pandemia, a gente não conseguiu aproveitar. Mas a prefeitura está com uma grande programação de eventos, de palestras. O bar em bar desse ano, ele começa em outubro, junto com a comemoração do mês da Cidade Criativa da Gastronomia. A gente está querendo fazer um bar em bar muito legal, justamente para valorizar isso. A criatividade e dar esse impulsionamento que os bares precisam para poder voltar com toda a corda, né? Está aí, gente. Central 98 recebendo o presidente da Abrazel MG, Matheus Daniel, falando para a gente, então, sobre esse circuito gastronômico arraial de BH. Sensacional, oportunidade única. A gente tem que agradecer e ficar feliz mesmo com o retorno, com a abertura dos bares, dos restaurantes. Faz diferença na nossa vida aqui. E, finalmente, aqui, Matheus Daniel, com a gente falando de uma pauta maravilhosa, que você possa vir outras vezes para falar de mais pautas boas por aqui. Viu, Matheus? Com certeza, Carol. É um prazer a gente estar aqui para poder falar de coisa boa. E conte com a gente, conte com a Abrazel. A gente conta com vocês também. Vão pensar aí em fazer um bar em bar em conjunto, com essa força da 98, com o Nenel, a gente valorizando a gastronomia, a turma do sábado aí, que está sempre falando de comida. E é importante a gente fazer isso junto, promover os bares, porque é isso que a gente reconhecido, né? Minas Gerais está agora no processo de tombamento da cozinha mineira, que é justamente para a gente trazer turista para cá e ser uma cidade diferente, que a gente não fique dependendo só de minério, que a gente possa trabalhar o turismo e ganhar dinheiro com isso, gerar emprego para toda a população. Tá aí, obrigada. E portas abertas aqui na 98. É, João, a gente está aí. Gostei dessa ideia aí do bar em bar com a 98, Nenel. Gostei também. Eu já estou animando, viu? Já vamos marcar esse dia aí, porque não pode ficar esperando muito, não. E eu adoro esses concursos, Carol. Eu também, sensacional. Eu fico, eu sou curioso, quero ir nos bares, provar ali a gastronomia. E é muito legal, eu adoro... Eu sou faminta, eu quero ir comer mesmo. Você, todo mundo conhece, viu, Carol? E é legal também essas inovações, né? Tem gente que não gosta, não. Eu gosto. Ali, igual ele falou do costelão com milho. Achei delícia, eu vou lá. Eu não gosto do milho, né, João?